O Benahora encontrou um artista pra lá de especial. O Benahora, nós trabalhamos, a gente vai lá, eu quero conhecer. Um homem que trabalha no serviço de tapa-buracos da cidade e que encontra nas músicas nordestinas, como a gente diz, e sertanejas, um jeitinho de propagar alegria por onde passa. Ele anima o ambiente. A gente vai conhecer agora o senhor João Batista. Pode rodar a matéria, vamos lá. Eu estou na Secretaria de Obras e Serviços Públicos de Aracatuba procurando por um homem que dizem que é muito bom de versos. E eu acho que não vai ser difícil encontrá-lo, não, porque, olha, eu estou escutando uma música e eu acho que eu estou no caminho certo, viu? Oi, tudo bem? Me diz uma coisa, o senhor que é o João da Bala, famoso aqui por cantar, versos... É, certo, é, eu mesmo. É? Estou no lugar certo? É. E é verdade que você alegra todo mundo aqui no serviço? É, disso que eu alegro. É, eu sei bastante música. Basta abrir o vozeirão para o funcionário da SOSP ficar rodeado de pessoas. Por aqui, não tem tempo ruim. Vem gente até do Recife para as novenas de Vitória para comer rolinha assada e bansã frita na hora A rua fica entupida de gente que vem de fora São nove noites de festa quando acaba o povo chora Esse jeitinho alegre não é só nos momentos de folga Há 23 anos seu João exerce o serviço de tapa-buracos cantarolando pelas ruas da cidade Filho de pai pernambucano e mãe baiana ele carrega no sangue o orgulho de ser descendente de nordestino Descansa do trabalho um pouquinho mas não descansa dos versos das rimas não, né, seu João? Está sempre fazendo É sempre fazendo E gosta? Ah, gosto Ah, eu canto músico de vários gêneros sertanejo, nordestino, né que meu pai era do sul de Pernambuco do Agreste, né divisa com o norte de Alagoas minha mãe já era do sul do oeste da Bahia divisa com o norte de Minas então eu do nordeste eu busco o Baião, o Repente, o Forróide e como minha mãe é baiana do norte de Minas eu gosto também da música de viola Então quer dizer que você herdou um pouquinho dessa paixão dessa cultura da sua família É da minha família Sobre o apelido João da Bala nos revela com tranquilidade o que pode ser considerado um milagre Ele levou um tiro durante um assalto Eu fui baleado através da empresa um assaltante tentou me matar e me atirou na cabeça a bala pegou no ouvido e parou aqui atrás do crânio Então Ficou Ficou a prisão da bala No ambiente de trabalho o artista é considerado um profissional exemplar um funcionário de 66 anos de idade que cumpre o trabalho com amor e dedicação sem perder o bom humor Canta, canta Siriema Se eu cantar me faz chorar De saudade da morena que não pôde me esperar Como funcionário o João é uma pessoa assim ele é muito trabalhador apesar da idade dele já um pouco mais avançada né ele assim não me dá trabalho tá sempre alegrando a gente né o serviço nosso é pesado e às vezes quando a gente tá naquela canseira toda de repente ele vem com aquelas as modas dele as músicas dele né aí o pessoal já se anima fica todo mundo daquele jeito que dá uma força pra gente trabalhar no dia a dia Sir José o que o senhor acha do João da Bala animar se encantando Olha excelente é um cara que anima nós já há 20 anos aqui pra 25 sempre tem essas músicas dele sempre no trabalho ele toca as músicas as pessoas da rua param pra ouvir e ele alegra a gente aqui constantemente então é anos e anos e essa pessoa que você tá vendo aí ele é um excelente companheiro de trabalho e amigo não é muito fácil entrevistar o seu João entre conversar e cantar nem preciso dizer o que ele prefere fazer está longe está sozinho longe de Caruaru 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 pra você do meu nordeste gostaria de saber que o Caruaru do bonito que 100 anos vem nascer de repente o serviço de tapa buracos não parece mais tão pesado a alegria do seu João é contagiante quem passa pelo funcionário aprova o modo pelo qual ele trabalha um exemplo que deve ser seguido ele ele acaba alegrando a nossa vida né porque a gente tudo que fazer tem que ter alegria né mesmo que tenha dificuldade eu acho que a gente tem que transmitir uma paz uma alegria porque um dia é mais feliz né me fala uma coisa seu João o senhor pensa em se aposentar desse trabalho eu tenho que aposentar nesse trabalho mesmo né faz 66 anos já de idade 66 anos de idade a gente prefere 23 anos o que você acha de levar essa alegria de estar sempre com um pensamento positivo feliz você acha que faz bem para o ser humano faz bem a gente quer de todas as coisas ruins né a gente alegra morena tropicana eu quero teu sabor oi 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 morena tropicana eu quero teu sabor oi 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 oi